Então, boa tarde, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, o momento que estamos vivendo hoje, a gente pensou nele no ano de 2018, quando a professora Tatiana Emanuele procurou a mim e o Eduardo, porque estava aberta uma chamada da FAPERGS para internacionalizar os programas de pós-graduação do Rio Grande do Sul. Então, ali a gente viu uma oportunidade em colocar em contato a comunidade científica da UFSM com pesquisadores de grande colaboração na área de compostos bioativos. De lá para cá se passou quase cinco anos, uma pandemia, e foi possível o momento de hoje. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. No dia de hoje, além dos que estão aqui presentes, nós temos a transmissão pelo YouTube, pelo canal do PPGSTA, além de dois colaboradores de forma remota, que é a professora Veridiana Vera de Rosso, que também contribui expressivamente para esse campo do conhecimento aqui no Brasil, e uma egressa da casa, que é a doutora Mariana Maronés, que atualmente está na Universidade Nacional Autônoma do México. Então, eu agradeço muito e peço que a professora Tatiana, como nossa coordenadora de pós-graduação, venha falar conosco também. Também. Obrigada, Leila. Então, boa tarde a todos que estão aqui presentes e também que estão nos ouvindo remotamente. Um cumprimento especial à doutora Maria Roca e ao doutor Antônio Pérez Galvez. Gostaria de cumprimentar a professora Leila Zepka por ter aceito esse desafio, há alguns anos atrás, de encabeçar esse projeto que acabou resultando em atividades de mobilidade científica. Então, essas atividades de cooperação, elas são bastante importantes para os programas de pós-graduação e para a instituição como um todo. E, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, eu gostaria de dar as boas-vindas, então, aos pesquisadores e à professora Leila, que está organizando o evento e que possibilitou toda essa cooperação. Essas atividades de cooperação, elas são fundamentais para o desenvolvimento, para o avanço das pesquisas científicas, mas também para a formação dos nossos alunos. E vejo hoje aqui muitos estudantes e temos a participação também de estudantes de outras instituições, como pontuado pela professora Leila. Então, tenho certeza que esse trabalho, essa atividade de hoje, assim como toda a colaboração científica que já tem sido desenvolvida durante esses anos, vai contribuir muito para a formação dos alunos e tenho certeza que vai servir de inspiração para que vocês decidam a sua carreira científica no futuro. Então, a gente vai ter a oportunidade na tarde de hoje de conhecer um pouco do Instituto de La Graça e das pesquisas que são feitas lá e que estão bastante alinhadas com as pesquisas que são feitas no Programa de Pós-Graduação em Alimentos e aqui na instituição como um todo. Então, desejo a todos um excelente evento. Obrigada. Então, agora eu vou introduzir à audiência os nossos convidados de hoje. Nós começaremos com uma palestra com a doutora Maria Roca. A doutora Maria Roca, ela é bióloga pela Universidade de Sevilha, o seu doutorado pela Universidade de Sevilha também. E ela teve a oportunidade de realizar um pós-doc numa área de conhecimento que poucos no mundo trabalham a respeito, que são as clorofilas. Na sequência, o doutor Antônio. O doutor Antônio, eu tive contato com ele a primeira vez quando eu fui fazer a minha revisão de doutorado, que eu li muitos artigos do doutor Antônio. Aí, em 2013, eu tive a oportunidade de ouvi-lo pela primeira vez. Viajei 10 mil quilômetros para ouvir o doutor Antônio. Em 2016, eu tive a oportunidade de ser apresentada ao doutor Antônio. E de agora, desde então, mantemos uma colaboração. Então, muitas graças. É como um sonho realizado vocês aqui. E invito a Maria para que hable. Bom, muitas graças, professora Leila. Muitas graças, Tatiana. E, bom, a todos vocês por estar hoje aqui. Para nós, para o doutor Antônio Pérez e para mim é um autêntico prazer porque, como disse a professora Tatiana, graças a este programa, tanto a professora Leila, o professor Eduardo e o nosso grupo em Sevilla, levamos a cabo uma colaboração científica desde há muito tempo. Mariana estive com nós há um ano. Agora está Priscila. E levamos a cabo uma investigação e uma colaboração muito intensa desde então. E esperamos e confiamos seguir teniéndola. Como produto deste programa que tenéis, vamos a apresentar, bom, vou apresentar eu um pouco nosso centro de investigação que é o Instituto de la Grasa, para que conozcáis as distintas líneas de investigação que levamos ali. Estas duas fotografias que mostro aqui são o Instituto, quando se criou em 1947, e o Instituto de la Grasa. É um edificio completamente novo, vale? Hemos mudado e nos atualizamos bastante desde então. Vale, o Instituto de la Grasa pertenece ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para nós, sua abreviatura é CESIC. E o CESIC é o organismo de investigação mais importante que há em Espanha. O edificio que tenéis abaixo é a sede central que está em Madrid. O Consejo é considerada a investigação pública a séptima a nível mundial, vale? E dentro de Europa, dentro dos projetos de investigação que se financia a Comunidade Econômica Europeia, está situada dentro dos cinco primeiros centros de organismo de investigação, perdão, que são financiados por projetos de investigação. O Consejo é formamos 11 mil pessoas, vale? E 120 centros de investigação que estão distribuídos por toda a España. E não somente são centros referidos a alimentação, ou a química, ou a física. Também incluem centros de história, ou arqueologia, ou informática. Compreendem todas as áreas de investigação. Um dos centros de investigação é o Instituto de la Grasa. Eu acho que o que para nós é o Consejo pode ser algo similar a o que vosotros é o CNPK. Algo parecido, pode ser. Bom, pois agora eu vou apresentar um vídeo pequeno. O que eu vou apresentar um vídeo pequeno. De que eu vou apresentar e o que eu vou apresentar uma situação. E o que eu vou apresentar um vídeo pequeno. E também que eu vou apresentar um vídeo pequeno de recursos nacionais, que suelo concluir com a experiência a vida. E na área atual, o acesso dos albinos de um milagros brasileiros, ocasiona-se uma lua de perforação. O Instituto de la República da Grasa, por exemplo, de sensação de organização e de trexão de estudantes de medicina, em quadrados milhares de ciências e tecnologias dos alunos. Referente internacional em desenvolvimento dos sectores industrializados com a matéria em data, desde sua fundação, em 1947, a dedicado a uma aprendizagem precedente a Céu de Bolívar e a Céu de Mesa, contribuindo a melhorar seu talento científico e normativo. Nos encontramos no campus universitário Pablo de Davide, na cidade de Sevilla, e trabalhamos na definição, observação e funcionalidade do alimento saudável. Desde a investigação, impulsamos novas tecnologias e métodos de análise para melhorar a qualidade da qualidade dos seus clientes e reduzir os impactos necessários de nossos preços. Desenvolvamos no nosso trabalho em uma nova instalação com laboratórios de imágenes de acción e com várias planas de uso com as suas casas experimentais. Promovemos na formação com o setor empresarial, transcrição como um benefício a nosso entorno socioeconômico. Desenvolvamos assim um importante serviço ao exterior que contribuiu à a criação de valor e à competitividade e utilização do sentido industrial. A través de nosso programa de prácticas formamos técnicos e administradores para a gestora com o alimento saudável e generamos uma nova social de gestão de análise e cintura científica, participando em eventos de divulgação. Também geramos o trabalho econômico a través de serviços analíticos ao exterior, contrata de serviços ativados e explotación de patentes. Número compromisso com a economia circular nos leva a impulsar o valor de serviços como os produtos representantes da distribuição e produção de aceites de unidade. Aportamos por uma identificação de intercessibilidade que nos permite diseñar uma nova ou de as suas casas para o uso ambiental e especial, melhorar a produção de produtos e produtos e valorar a preços de aceites de estado com os posibles produtos alimentares. Estudiemos componentes vegetais que nos proporcionam muitas relevantes a la alimentação vegetal e, além disso, podem ser dedicados para a saúde e prevenção de enfermedades como a diabetes ou a Alzheimer. Continuamos a diseñar novos e prevenidas vegetais que se atrapalhar nas demandas actuales dos consumidores de alimentos, orgânicos, sosteníveis ou saudáveis. Em definitiva, revelamos o conhecimento que contribuye a um desenvolvimento agroalimentar e sostenível e estamos preparados a seguir dando resposta aos preços do futuro e sem fins a dia. Obrigada. 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 volvemos agora acabado o vídeo venia a explicaros que o Instituto de la Grasa se criou em 1947 porque naquela época em España estava resurgindo a investigação no sector agroalimentário se estavam modernizando as fábricas e as industrias e então o governo decidiu criar em distintas partes de España segundo o alimento fundamental centros de investigación dedicados a cada materia prima por exemplo, se criou o Instituto de la Carne ou o Instituto de Productos Lácteos para todos os derivados lácteos e em Andalucía, como o nosso principal cultivo é a aceituna e o aceite de oliva se criou o Instituto de la Grasa a grasa é gordura em português então, inicialmente o Instituto de la Grasa estava focalizado só para ajudar ao sector industrial da aceituna de mesa e do aceite de oliva que naquele momento começava a modernizarse e a incrementar a sua produção se enfrentava a certos problemas e necessitava de investigación isso foi o inicio do Instituto de la Grasa mas agora já temos mudado completamente o aceite de oliva que é sendo o principal produto mas como vamos ver agora na apresentação temos diversificado e dedicado a nossa investigação a outros muitos produtos alimentícios e sobretudo a outra serie de compostos que não seja somente a materia grasa o Instituto de la Grasa está focalizado somente em tecnologia de alimentos como digo está em Sevilla no sul de España atualmente o Instituto de la Grasa tem cinco departamentos um de eles é o de alimentação e saúde bioquímica e biologia molecular de produtos vegetais biotecnologia de alimentos caracterização e qualidade de lípidos e o nosso que é fitoquímica de alimentos eu vou apresentar para cada um dos departamentos as líneas de investigación principais ou os projetos mais relevantes que han tenido o departamento de alimentação e saúde tem em nosso instituto tem três grupos um de eles se dedica a avaliar a actividade dos alimentos grasos e dos ingredientes bioactivos no metabolismo lipídico e sobretudo em sua implicação na resistência à insulina e enfermedades metabólicas por exemplo em um dos seus últimos trabalhos eles han extraído do fruto da aceituna um composto que é o ácido helenólico e eles com ensaios com alimentos de experimentação han comprovado sua actividade em distintos efectos por exemplo no metabolismo da insulina ou no de os carboidratos etc outro grupo se dedica a trabalhar sobre o impacto dos ácidos grasos de a dieta na composição e função do tecido adiposo e na activação de macrófagos em médula ósea este grupo é um grupo sobre todo de biologia celular os presento os enseño aqui duas de as fotografias que han obtenido ao microscopio com florescência vale onde se pode ver esa florescência rosa é o contenido lipídico de las células de los macrófagos uma vez que han inoculado com quilomicrones artificiales e na outra microfotografia também se pode ver algo parecido esses macrófagos os han incubado com lipoproteína ricos en triglicéridos vale o último ensayo que han publicado eles é por exemplo le dan aos animais de experimentação uma dieta rica em ácidos grasos van variando a composição em ácidos grasos e o que van estudiando é a resposta em células CD8 e CD4 de os distintos animais de maneira que investigam como os ácidos grasos afectam a a activação dos macrófagos em esses animais de experimentação e por último este departamento tem um grupo muito potente de proteínas vegetais vale este grupo o que se dedica é a desenvolver métodos para obtener hidrolizados proteicos e novas formulaciones que estão baseadas em pêptidos biactivos a força deste grupo é que tem uma planta piloto para produzir esses isolados proteicos tem uma planta para obtener concentrados e isolados proteicos vale tem também uma planta para obtener esses hidrolizados proteicos e também tem uma planta de spray dryer uma de suas últimas investigações por exemplo é formular uma bebida que está baseada proteínas que provienen do garbanzo chickpeas formulan esse alimento e esse alimento se o dan a distintos deportistas fazem um ensaio em humanos e comprevan distintos parâmetros para ver se o rendimento dos deportistas é melhorado ou não em base a hidrolizados de proteínas o outro departamento é o de bioquímica e biologia molecular de produtos vegetais de este departamento só vou falar de um grupo porque a nível comercial foi muito importante em España este grupo o que é desenvolvido é o aceite de girasol de alto oleico os ácidos grasos monoinsaturados desde o ponto de vista de saúde são os mais beneficiosos os ácidos grasos saturados ou poliinsaturados estão muito denostados não nos gostam desde o ponto de vista de saúde e o que queremos são aceites que tenham muito contenido em ácido oleico que é um monoinsaturado ácido graso de 18 átomos de carbono e uma insaturación vale o aceite de oliva virgem que é com o que fundamentalmente trabalhamos nós temos 80% de ácido oleico pero extraer o aceite de oliva é muito caro outros aceites como palma ou girasol têm um conteúdo muito menor em ácido oleico e é muito mais barato a sua obtenção este grupo de investigación o que conseguiu desenvolver é uma variedade de girasol que tem um alto conteúdo em ácido oleico não o han feito com organismos modificados genéticamente porque na Europa não está permitido para o consumo humano mas que o han feito com mutagenesis e seleção barital esta é uma patente e está comercializada e atualmente na España e no resto de Europa tem um sello de calidad que é aceite de girasol de alto oleico que se utiliza industrialmente para producir galletas por exemplo todos os produtos procesados ou por exemplo eu tenho que tapar a marca comercial os pescados atún em aceite esse aceite que se utiliza é aceite de girasol de alto oleico e a verdade é que a nível comercial tem bastante éxito o outro departamento é o departamento de biotecnologia de alimentos dentro deste departamento se reúnen líneas de investigación muito diferentes um de eles muito específico e diferente do resto de coisas que se facen no Instituto da Grasa é o de aprovechamento de seus produtos e tratamentos de residuos este grupo de investigación se dedica a optimizar e estudiar os procesos de digestión anaerobia vale con as aguas residuales que proceden de distintas industrias agroalimentarias este grupo de investigación trabaja por exemplo con os alpechines que son os produtos de residuos de la industria do aceite de oliva também trabalha com aguas de lavado de aceitunas vale con aguas residuales de la industria do queso de la leche de la carne de la industria do vino de la remolacha azucarera os purines os excrementos tanto do cerdo como do vacuno efluentes da industria dos concentrados proteicos por exemplo ou aislados hidrolizados de proteínas este grupo de investigación trabajan con reactores de alta velocidade vale tanto de biomasa suspendida como de biomasa inmovilizada e su objetivo digamos é optimizar novas configuraciones de reactores vale este mismo grupo de investigación tiene tiene una línea enfocada a las microalgas ellos lo que realizan es una digestión anaerobia de microalgas para obtener biogás vale y otras veces utilizan las microalgas como un cosubstrato vale para tratar residuos que sean deficitarios que tengan bajos niveles en nitrógeno y lo que intentan es incrementar la producción de metano dentro de este departamento existe otro grupo de investigación que trabajan fundamentalmente con microbiología este grupo se denomina calidad y seguridad microbiológica de alimentos fermentados y este grupo de investigación tiene como objetivo estudiar las interacciones que hay entre bacterias elásticas y levaduras porque forman unos biofilms durante el proceso de fermentación de la aceituna la aceituna tal como la cogemos del árbol no la podemos ingerir porque es muy amarga tiene un componente que se llama oleuropeína entonces necesitamos cocer que es tratar con sosa cáustica la aceituna y luego se inicia un proceso de fermentación en principio un proceso de fermentación inespecífica y no se controla mucho que microorganismos participan en esa fermentación bueno pues este grupo de investigación ahí tenéis los fermentadores con los que trabajan y las aceitunas este grupo de investigación lo que ha comprobado es que durante esa fermentación se forma una asociación entre bacterias elásticas y levaduras en la fotografía de arriba veis en azul las levaduras y en verde las bacterias elásticas eso es la fotografía de arriba es antes de formar el microfilm y la fotografía de abajo lo que se ve en verde amarillento es ese film que es un polímero que se forma como consecuencia de la asociación de esas bacterias con esas levaduras el objetivo de este grupo es potenciar esos biofilms y desde hace no sé 10 años o para acá el desarrollo de biofilms desde el punto de vista saludable en Europa se está potenciando mucho se está investigando mucho en esa línea en lo que puede repercutir o qué significado puede tener vale entonces este grupo trabajan en la aceituna de mesa en la fermentación en esos biofilms porque lo que quieren buscar es qué valor nutricional le aporta a la aceituna de mesa la aceituna que ingerimos este grupo trabaja técnicas de microbiología predictiva es decir hacen predicciones del crecimiento y de qué microorganismos pueden crecer en una determinada fermentación y bueno trabajan en biología molecular distintas técnicas ómicas para caracterizar esos microorganismos vamos a pasar ahora al departamento de caracterización y calidad de lípidos este es el departamento clásico del instituto de la grasa porque está formado por investigadores que llevan muchos años y eso fue la base del instituto de la grasa trabajando en lípidos desde distintos puntos de vista son cinco grupos de investigación el primero de ellos como hablaba antes es un grupo especial porque trabajan en grasas animales que para el instituto de la grasa es un outlier vamos a ver también un grupo que trabaja en calidad del aceite de oliva virgen otro que trabaja en modificaciones de lípido el grupo que trabaja en reacciones a minocarbonilo y por último el grupo de volátiles el grupo de análisis y quimiometría de grasas animales voy a explicar un poquito la doctora Leila me contaba el otro día que en el centro de Brasil es donde se crían a las terneras lo que nosotros denominamos intensivos es decir se alimentan con pienso e no están corriendo por el campo sino que están encajonadas decimos nosotros y que esa carne es de peor calidad mientras que en Río Grande do Sur las terneras están en el campo y tienen una alimentación de hierba y por lo tanto la carne es de mejor calidad lo mismo lo ocurre con el cerdo el cerdo que en España podemos crecerlo lo podemos tener en el campo con una ganadería que denominamos extensiva los cerdos están sueltos por el campo y comen ese fruto que es la bellota vale pero también existe una ganadería intensiva donde el cerdo está encajonado son como granjas de cerdo vale y en este caso los cerdos lo que comen es el pienso el principal producto del cerdo para nosotros el que vale más dinero es el jamón no es lo mismo ni en calidad ni en precio el jamón que proviene de una ganadería extensiva donde el animal ha estado ejercitando y tiene una alimentación muy específica o un jamón que procede de un cerdo que ha estado tabulado quieto y ha estado comiendo pienso bueno pues este grupo de investigación que lo que se dedican es a trabajar en esas grasas animales desarrollaron una patente porque encontraron un compuesto que era capaz de diferenciar si la grasa del animal si ese cerdo había estado comiendo bellotas o había estado comiendo pienso vale entre otras cosas es a lo que se dedica este grupo de investigación dentro de este departamento existe también este grupo que es el clásico típico del instituto de la grasa que lo que se dedica es a investigar sobre la calidad y la pureza del aceite de oliva virgen el aceite de oliva virgen es por desgracia o al menos en Europa uno de los productos alimentarios con los que más se comete fraude no es un fraude peligroso para la salud pero sí aceites de menor calidad se venden a un precio muy superior como si fuera un virgen extra bueno pues este grupo de investigación lo que se dedica es a poner a punto métodos para garantizar la calidad y para detectar la adulteración de hecho el problema del fraude con el aceite de oliva virgen es tan importante para Europa como para que la Unión Europea convocara un proyecto de investigación que estaba solamente dirigido a estudiar y proponer métodos para detectar la adulteración en el aceite de oliva virgen y os voy a poner el vídeo si funciona ¿no? 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 Vamos lá. 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 Como veis, não sei por que saíram os subtítulos em alemão, estavam feitos em espanyol. Este projeto acaba de terminar agora e se propõe novos métodos para poder detectar esse fraude, que, como digo, é importante econômicamente na União Europeia. A isso se dedica este grupo de investigação. Outro grupo de investigação dentro deste departamento, eles têm o título de modificação de lípidos dos alimentos. Para nós é o grupo de refinação. Aunque, como digo, o nosso principal produto no Instituto da Grasa é o aceite de oliva, também se trabalha com aceites provenientes de semilla. E este grupo o que trabalha é nesse processo de refinação, tanto de neutralização, etc. Trabajam também em harina e seus produtos, mas, sobre todo, têm muita relação com a indústria e muitos contratos com a indústria porque eles ajudam muito a solucionar os problemas da indústria e desenvolver novos métodos, sobre todo, como digo, no processo de refinação de estes aceites de semilla. Este grupo, que, aunque tem um nome um pouco complexo, eles se denominam, é o grupo que trabalha sobre reações aminocarbonilos producidas por lípidos, é um grupo de investigação muito séria no Instituto da Grasa. Este grupo, o que se encarga, é estudar as reações químicas que se produzem nos alimentos como consequência da oxidação lípídica. Sobre todo, estão enfocados em as reações aminocarbonilos e fenolcarbonilos, assim como todas as reações implicadas na reação de Maillard. A importância deste grupo é porque as consequências dessa oxidação lípídica nos alimentos, a nível prático, é que podem inducir mudanças na coloração do alimento, ou bem na formação de toxinas, ou bem podem produzir antioxidantes endógenos, ou bem podem gerar olores e sabores tanto agradáveis como desagradáveis durante o processo dos alimentos. Este grupo para nós é conhecido como o grupo de... Perdão, o grupo de RMN, porque eles trabalham... São especialistas em ressonância magnética nuclear. E por último, o último grupo dentro deste departamento, que é o departamento que trabalha... Perdão, a linha de investigação de traçabilidade e qualidade de alimentos. Para nós é o grupo de volátiles. Vale? Este grupo trabalha sobre todo con espectroscopia de infrarrojo e desenvolvemos distintos sensores para detectar esses volátiles. Como falamos antes com o Dr. Wagner, eles desenvolveram essa nariz electrónica, que veis aí, vale? Porque trabalham com volátiles, sobretudo com o aceite de oliva. Para determinar a qualidade do aceite de oliva, é obrigatório, por norma, desenvolver um análise organoléptico. Tem que catar o aceite de oliva. Então, este grupo o que tenta buscar é uma correlação entre essa percepção que temos nós quando olhemos e o composto químico que o determina, ou conjunto de compostos químicos que o determina. Mas é um processo, uma investigação muito complexa, porque a resposta humana é muito complexa. E não podemos dizer que o sabor é amargo, ou abinado ou abinagrado, provenha de um único composto. E como falamos antes com o Dr. Wagner, depende não só da pessoa, cada um de nós temos uma sensibilidade, mas também depende do umbral de cada composto e da combinação de esses volátiles. Pois a isto se dedica este grupo de investigação. E têm identificados, a dia de hoje, creo que são uns cinco compostos, materiales de referência, que usam para poder reproduzir a sensação que temos nós quando olhemos um aceite de oliva virgem. Vale? Bom, então, o último departamento é o de fitoquímica de alimentos, que é o nosso departamento. É um departamento muito amplo, onde se fazem muitas investigações diferentes, em muitos produtos alimentares diferentes, e, sobretudo, que os compostos e objetos de investigação são muito diferentes dos distintos grupos. Mas a filosofia deste departamento sempre é analisar compostos bioactivos, em alimentos e em produtos, nós nos dedicamos a plantas. Ao igual que aqui a alimentação, a partir de ser nosso objetivo, não somente é alimentar, mas que seja bom para a nossa saúde. Bom, pois este é parte do objetivo deste departamento. Então, está focalizado em ingredientes funcionales e em saúde. O departamento nos formam seis líneas de investigação diferentes, não vou falar de nenhuma de elas, porque de todas elas, a mais importante é a última, que é a linha de investigação de química e bioquímica de alimentos, que é a nossa, tanto a de Antonio como a mía, e é da que Antonio vai falar agora. Eu não quero terminar esta apresentação sem agradecer, em primeiro lugar, a a Dra. Leila e ao Dr. Eduardo, porque a nossa relação começou sendo científica e, atualmente, de uma sincera amistade. Esta fotografia a tomamos nas últimas Navidades, quando eles desenvolveram uma estância em Sevilla com o grupo de química e bioquímica de pigmentos. E, por suposto, agradecer a FAPER a subvenção deste projeto que temos em conjunto, ambos grupos, que, ao fim e ao cabo, é, como diz o título, uma cooperação estratégica, tanto da Universidade Federal de Santa María como do SESIC. Así que, tanto Antonio como eu, estamos muito agradecidos. A FAPER. Até aqui. Antônio... Antônio... Antônio. Obrigada. Obrigada. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Sim. Bom. Boas tardes. Eu sou Antônio, e graças a Leila e a Eduardo, no Brasil me sinto como em casa, de acordo? O que é seu time no Brasil? O que é meu equipe? O gremio de Porto Alegre. Hace uns anos, uma estudante brasileira, a doutora Ana Augusta Odorici Xavier, estuvo em nosso laboratório, fazendo o postdoctoral, e ela me regalou a camiseta de gremio de Porto Alegre. O que passa é que me regalou uma talla XL. É muito grande a camiseta, e não me a posso colocar porque caben dois como eu. Por isso não a traí, mas a tenho guardada no laboratório e tenho muito carinho a doutora Ana Augusta e, por suposto, a todos os estudantes brasileiros que tanto Eduardo como Leila nos han mandado ao laboratório para fazer todos os estudos de colaboración. E esta charla vai dirigida a vosotros, aos estudantes, de acordo? Para que os animéis a realizar o seu trabalho, o seu grupo de investigación, e, se tenéis a oportunidade, estáis convidados ao nosso laboratório. De acordo? Também quero agradecer a presença da professora Rosa. É um orgulho que este este aqui presente. Muitas gracias. E as palavras de Tatiana. E, por suposto, a sua representação no projeto FAPERS. E, por suposto, também agradecer a presença dos internautas, a professora Beridiana e a doutora Mariana Manzoni Maronese, que estivemos em nosso laboratório sob a supervisão de Maria. E agora já vou dar a charla. De acordo? Se chama Fitoquímicos, nossa visão mais atualizada. E, para os estudantes, eu diria que se fijarão no mensagem da charla, porque vos vou contar o que eu penso que são duas estratégias para que vosotros podáis desenvolver a sua linha de investigação. De acordo? Este é o plano da charla. Vou dar uma pequena introdução. E, por suposto, falaré de as evidencias científicas a través de determinaciones, de medidas, ou a través de herramientas, de métodos experimentais. Os falaré brevemente de os projetos que temos em marcha e os apresentaré a nosso equipo de trabalho. De acordo? Em a introdução. Bom, pois, como Maria os contou, o grupo de química e bioquímica de pigmentos pertenece ao departamento de fitoquímica de os alimentos. Que são os compostos fitoquímicos? Pois, o significado da palavra fitoquímico é um composto producido por plantas. Mas nós entendemos que todo composto fitoquímico é aquele que se produz por plantas de maneira exclusiva, mas que tem um efecto na saúde. Tem propriedades beneficiosas para a saúde. Os encontramos, por suposto, em todos os produtos naturais, frutas, verduras e seus produtos derivados. Aceites, zumos, conservas, mermeladas, etc. Quantos compostos fitoquímicos existem na natureza? Pois, atualmente, há quem diz que há uns 10.000 compostos fitoquímicos diferentes. A cifra segue aumentando, porque, graças a técnicas experimentais, como a espectrometria de masas, se descubren novos compostos fitoquímicos ao longo do ano. Mas todos eles se poden agrupar em umas cuantas familias de compostos, que são as que estão aqui representadas. Temos carotenoides e clorofilas. Graças aos carotenoides é possível a vida neste planeta, por suposto, também as clorofilas, coisa que a Maria lhe molesta muito que diga em público, porque ela é defensora ultranza de as clorofilas, fotosíntesis. Pero, bueno, flavonoides, antocianos, betalaínas, saponinas, fitoestrógenos, isotiocianatos, há muitos, muitos compostos. Tenéis onde elegir sobre qual queréis investigar. E, ao final, dará o mesmo qual elijais, porque todos están conectados, porque son produtos do metabolismo secundário das plantas. Vale? Há muitas rutas metabólicas que conectan uns compostos com outros. De acordo? Nosotros trabajamos em carotenoides e clorofilas, principalmente. Qual é o secreto dos compostos fitoquímicos? Pois, o secreto dos compostos fitoquímicos é que estão exclusivamente nos produtos vegetais. E sabemos que todas aquelas pessoas que têm um perfil dietético caracterizado por o consumo de frutas e verduras são mais saudáveis. são mais activas, têm menos risco de desenvolver determinadas enfermedades. De acordo? Aquellos que comen muita fruta e verdura têm menos risco de desenvolver enfermedades cardiovasculares, cáncer, perder masa ósea ou a experimentar desórdenes de la visión. De acordo? Sabemos, está demostrado, que aquelas personas que consumen diariamente 3 ou 5 racions de fruta e verduras têm menor probabilidade de desenvolver determinadas enfermedades. mas têm que ser de 3 a 5 racions diariamente. Não vale comer uma manzana hoje e na semana que vem um plátano. todos os dias de 3 a 5 racions de fruta e verduras. Os deixo esta referencia, la podéis baixar de internet, é um estudio que a utilizado a Organização Mundial da Salud para promover o consumo de fruta e verdura na población. Vale? E tamén os deixo esta referencia que é de uma pessoa que não está a favor da estratégia 5 ao dia e ela dá seus motivos. Vale? Para que tenhais o contraste. Sí ou não. Tenéis que conhecer as duas versões da história. De acordo? Há pessoas que há investigadores que pensam que o consumo de fruta e verdura, é a dizer, o consumo de compostos fitoquímicos tem pouco ou nenhum beneficio para a saúde. Vale? Pero, na minha opinião, seu motivo não está bem fundamentado porque pensam que existe uma bala mágica. Beta-caroteno, clorofila-A, um flavonoide, é um único composto que faz o processo. E isso não é assim. É o conjunto de todos os compostos fitoquímicos que produz o efecto. E tampouco vale tomar esses compostos fitoquímicos em uma pastinha, em uma píldora. Não. Tem que comer pátano, tem que comer banana, tem que tomar zumo de naranja, todos os compostos fitoquímicos ao mesmo. O secreto está na combinação, no cóctel. De acordo? Quando queremos buscar uma bala mágica, então é quando temos problemas. De acordo? Qual é o mensagem? Se a Organização Mundial da Saúde diz que tem que consumir mais fruta e verdura, o que está dizendo realmente é que tem que consumir mais carotenoides, mais clorofilas, mais antocianos, mais saponinas, mais compostos fitoquímicos. De acordo? Mas, como eu disse anteriormente, devemos ser consistentes todos os dias, diariamente. E não vale tampouco tomar cinco raciones de fruta e verdura e depois comerme um quilo de carne. Não, Eduardo, não. 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 tem que desplazar o consumo de certos alimentos e substituirlo por outros mais saudáveis. De acordo? primeiro. E depois, também devemos ter em conta como esses produtos alimentícios, essas frutas e verduras, não proporcionam realmente esses compostos fitoquímicos. se eu me bebo um zumo de naranja não me has traído o zumo de naranja vale? Não passa nada. O zumo de naranja tem vitamina C, mas quanta de essa vitamina C eu incorporo em meu organismo vale? Há que estudiar de acordo? Esse é o mensagem para os estudiantes. O outro mensagem é que os compostos fitoquímicos não são fármacos. Não são aspirina, não são paracetamol, não são ibuprofeno, não curam o covid. De acordo? Os compostos fitoquímicos se caracterizan porque têm um efeito crónico e os fármacos têm um efeito agudo. Se a mim me dói a cabeça me tomo um paracetamol e se me quita o dolor de cabeça. Ah, vale. Gracias. Pero el efecto de los compostos fitoquímicos é a largo plazo. Vale? Quando seamos muy mayores en función de la dieta que hayamos seguido tendremos un menor riesgo a desarrollar determinadas enfermedades ou se hemos comido mucha carne Eduardo podremos tener problemas. De acordo? É decir, efecto crónico. E luego tenemos que tener en cuenta que os compostos fitoquímicos não estão pensados para ter efectos saudáveis. Son diseñados por plantas para realizar funciones e efectos en as plantas, não em nosso organismo. O que ocorre é que quando tomamos frutas e verduras como de rebote ten um efecto em nos . De acordo? E aí como não estão diseñados para ter esse efecto tem que ter em conta dois factores. Bioaccessibilidade e metabolismo de primeiro fase. Nós não sabemos o que fazer com os compostos fitoquímicos. São de outros organismos. Então, tem uma resposta diferente em nos de acordo. Bem, se o mensagem que lança a Organização Mundial de la saúde é tomar muitos fitoquímicos, o consumidor como entende? Como convenzo eu a meus filhos de que tomen muita fruta e verdura como consumidores? Bueno, pois é muito fácil. Oje, se queréis chegar a ter 120 anos, tomar muita fruta e verdura. Quem não quer viver muito tempo aqui? Todos queremos viver muito tempo, sobre todo em Brasil, porque se está muito bem aqui, temos caído em um bom lugar, queremos ser maiores, de acordo? Queremos incrementar o lifespan, nossa durabilidade, mas queremos chegar a ser maiores estando bem, não estando mal de cabeça, não. Vale? Pois então, como conseguimos isso? Pois de qualquer maneira, fazemos qualquer coisa por conseguir esse objetivo, nos apuntamos ao gimnasio, corremos maratones, nos compramos uma bici, vale? E também melhoramos nossa alimentação, e os políticos inducem estes mudanços, porque assim, a inversão em hospitais é menor, igual que com o tabaco, se quito o proíbo o tabaco, vou ter menos pacientes com cáncer de pulmão, se a población se cuida e se nutre bem, o número de pacientes com o tempo se irá reducendo então são mudanços favorecidos por os políticos e também por a indústria alimentária então os consumidores dizem vale, muito bem, se tu a me dices que o nível de vida, o nível de vida vai aumentar, eu tomo fruta e verdura, ok? Bem, pois aí temos ao lado dos consumidores o demonio bueno e demonio malo o food market o mercado de alimentos o marketing vai, já temos um problema a industria alimentaria quer vender muito vale, e utiliza cualquier estratégia para conseguir ese objetivo do outro lado temos os políticos que querem que os consumidores cambien seus hábitos alimentícios e mejoren sua nutrición de acordo? parece que está todo balanceado verdad? todo ao mesmo nivel os políticos consumidores e o mercado alimentário pero não começou sendo assim quando começou a moda da alimentação funcional e dos alimentos saudáveis não existia nenhuma regulação não existia nenhuma lei que regulara esse mercado então o mercado dos alimentos era o que dominava e o que marcava as pautas o caminho a seguir de acordo depois estavam os consumidores que são os que recebiam os alimentos os produtos alimentícios atún com este produto que vai cuidar o coração galletas enriquecidas en vitamina e leite enriquecida en vitamina a d e e e os consumidores tragamos 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 e depois aí abaixo estavam os políticos que como sempre não sabem o que fazer não se enteram da película de acordo van por detrás da industria alimentaria vale que ocorreu que o mercado de alimentos saludables se convirtió en el fake claims market todas esas alegaciones todos esos claims esos anuncios no tenían ningún fundamento científico Algunos podrían ser ciertos otros no vale por eso yo le llamo el fake claim market barritas que no engordan helado sin grasa zumo que te dan mucha energía eso es cierto o no es cierto vale la industria agroalimentaria estaba aquí vendiendo mucho y también estaba posicionando muchos productos que no tenían ningún fundamento científico de acuerdo que ocurrió pues que las personas tenemos conciencia y los periodistas los científicos los consumidores se empezaron a cuestionar si era cierto todo eso que el mercado de los alimentos saludables estaba ofertando de acuerdo aquí tenéis una noticia de BBC News de Brasil de agosto del 2022 en el que se preguntan los beneficios de la miel son ciertos o no estamos cuestionando preguntando vosotros los estudiantes sois los que os tenéis que preguntar si algo es cierto o no y lo tenéis que poner todo en duda no debéis fiaros de nadie ni siquiera de lo que yo os estoy diciendo de acuerdo bien pues es cierto que los alimentos saludables producen un efecto beneficioso es cierto que los compuestos fitoquímicos tienen un efecto beneficioso saludable para nosotros si los ingerimos en esas cantidades bueno de momento sospechamos no sé puede ser que sí puede ser que no todavía la historia está montada de esta forma allí arriba el food claims market aquí los consumidores que ya no son consumidores sino que son personas con consciencia personas que se preguntan si eso es cierto y como siempre los políticos todavía detrás vale no se enteraban de lo que iba la historia vale bueno pero ya entran en acción y dicen bien existe un riesgo de que los la el mercado agroalimentario no esté proporcionando salud no esté vendiendo productos que realmente tienen un efecto beneficioso y por lo tanto los consumidores están comprando algo falso vamos a regular el mercado vamos a poner una norma vamos a poner leyes que regulen el mercado de los alimentos funcionales y de los productos alimenticios con propiedades saludables de acuerdo y elaboran una agenda esa es la agenda 2030 de todos los objetivos que en Europa América se han fijado para cumplir en el año 2030 y entre ellos está el objetivo de que la nutrición debe ser un proceso por el cual los consumidores adquieran salud desarrollen efectos beneficiosos y obtengan una mayor probabilidad de vida y una mayor esperanza de vida de forma saludable de acuerdo bien los políticos ponen una norma ponen una ley y hay que cumplirla y entonces ahora la película está montada de esta forma allí tenemos el mercado de los alimentos aquí tenemos a los políticos ya estamos todos en el mismo nivel porque los políticos han creado una norma para controlar el mercado agroalimentario y lo que realmente controlan en el mercado agroalimentario son los claims las alegaciones el mensaje que se transmite a los consumidores eso es verdaderamente lo que está regulado de acuerdo ese mensaje ese claim tiene que estar avalado científicamente y ahí es donde entráis vosotros en acción vosotros sois los que proporcionáis las pruebas las evidencias científicas para que esos claims sean ciertos o demostrar que no son ciertos de acuerdo vale ¿cuántos tipos de claims cuántas cuántos tipos de alegaciones existen solamente dos de contenido nutricional y de efectos saludables en un zumo de naranja tenemos claims si tenemos claims aquí en la etiqueta este zumo de naranja contiene vitamina C que te proporciona el 75% de la vitamina C que tú necesitas al día eso es un claim eso es una alegación de contenido nutricional en el avión cuando veníamos para Brasil nos dieron unas patatas vale vale aquí hay claims sí sí hay claims aquí mira ingredientes farina de trigo enriquecida con ferro e ácido fólico vale la harina está suplementada con hierro y ácido fólico eso es un claim me está diciendo que si como estas patatas el contenido de ácido fólico y de hierro pues que yo estoy ingiriendo es mayor eso es un contenido una alegación de contenido nutricional que es son las alegaciones en las que María y yo trabajamos de acuerdo bien vamos a seguir preguntándonos si los compuestos fitoquímicos contribuyen a reducir el riesgo de de determinadas enfermedades y tienen efectos saludables entonces los científicos los estudiantes los graduados los estudiantes postdoctorales debemos proporcionar pruebas evidencias científicas que validen esas esas claims esas alegaciones de acuerdo como pues hay que establecer mecanismos el metabolismo qué es lo que ocurre a la vitamina C cuando entra en nuestro organismo qué le ocurre a un pigmento carotenoide cuando lo ingerimos ingerimos una zanahoria qué ocurre a las clorofilas cuando ingerimos espinacas de acuerdo hay que establecer mecanismos del proceso hay que determinar la bioaccesibilidad de los 125 miligramos de vitamina C que hay en un vaso de zumo de naranja cuánto realmente yo soy capaz de absorber de interiorizar los 125 o menos ¿vale? y por supuesto hay que comunicar vuestros hallazgos vuestros resultados al destinatario final que es el consumidor utilizando un lenguaje que está establecido por las autoridades bien tenéis dos maneras de hacerlo podéis conseguir evidencias a través de medidas o evidencias a través de métodos experimentales os voy a hablar de las dos la primera evidencias a través de las medidas podéis determinar la presencia de compuestos fitoquímicos en tejidos y órganos ¿vale? y determinar si están realizando si han sido absorbidos y si están realizando algún efecto ¿cómo lo podéis hacer? pues os vais a esta página que es clinicaltrials.gov ¿vale? y ahí metéis la palabra fitoquímico o vitamina E o vitamina C o antociano ¿de acuerdo? y os van a aparecer los ensayos clínicos que están en marcha y os van a ofrecer resultados datos sobre esos ensayos clínicos y y ahí os vais a poder hacer una crítica de si efectivamente ese compuesto fitoquímico tiene algún efecto o no ¿de acuerdo? yo por ejemplo estoy interesado en el efecto de los compuestos fitoquímicos en la capacidad cognitiva por ejemplo ¿vale? entonces ahí busco compuestos fitoquímicos capacidad cognitiva y me construyo mi propia visión con datos con evidencias a favor y en contra ¿de acuerdo? a veces vais a encontrar evidencias sólidas sustentadas a favor y otras veces evidencias en contra o que no avalan esas alegaciones por ejemplo en el caso del potencial en la función cognitiva de los compuestos fitoquímicos parece ser que las pruebas son no son muy a favor a ese efecto ¿vale? se han determinado muchos compuestos fitoquímicos y su efecto en la capacidad cognitiva el ácido ascórbico el zumo de naranja pues tiene una asociación una correlación media con el efecto con la función cognitiva los tocoferoles la vitamina E hay estudios a favor y estudios que no avalan el efecto de los tocoferoles en la función cognitiva los carotenoides pues ahí solo se estudió betacaroteno ningún otro carotenoide más solo betacaroteno y no hay asociación con la mejora cognitiva los flavonoides tampoco hay una asociación entre el consumo de alimentos ricos en flavonoides y una mejora de la capacidad cognitiva entonces si encontráis en el mercado un producto alimenticio rico en flavonoides o rico en betacaroteno que os dice esto va muy bien para el cerebro que debemos decir no está avalado científicamente y ese claim no se puede utilizar de acuerdo sin embargo tengo que deciros que lo que todos los estudios demuestran es que el consumo de alimentos ricos en compuestos fitoquímicos cuando la población ingiere en el cuartil más bajo menos de dos raciones de fruta y verdura diaria si eso si tiene un impacto negativo en la en la función cognitiva vale es decir que lo que si está claro es que si no consumimos fruta y verdura eso si puede tener un riesgo en no tener una función cognitiva desarrollada en el futuro de acuerdo trucos para que vuestra tesis sea buena y funcione y podáis publicar ojo trabajad con alimentos no con compuestos trabajad con cacao con zanahoria con mango con zumo en de naranja ahí tenéis muchos compuestos fitoquímicos y el alimento si va a tener un efecto vale y por supuesto tenéis que trabajar a dosis incluidas entre tres y cinco raciones de acuerdo no dosis bajas porque entonces no vais a ver efecto de acuerdo otro consejo tener cuidado con los factores de confusión vale hay personas que toman alimentos pero también suplementos factor de confusión hay personas que toman fruta y verdura pero están con medicación factor de confusión pero hay uno muy importante que nunca debéis de dejar de tener en cuenta que es la ingesta total de calorías está demostrado que las personas que ingieren muchas calorías aunque ingieran una ración adecuada de fruta y verdura pierden el efecto porque tienen que quemar todas las calorías entonces eso es un factor de confusión vale y otro consejo que no debéis olvidar nunca es que tenéis que fijaros que la fuerza está en el cóctel no en la individualidad de acuerdo pero puede que haya algún estudiante aquí que diga no no yo quiero trabajar en beta caroteno o yo quiero trabajar en clorofila o yo quiero trabajar en flavonoides en la bala mágica quiero encontrar la bala mágica vale bueno pues si queréis encontrar la bala mágica tenéis que utilizar metabolómica de acuerdo os recomiendo que os leáis este artículo que publicamos María y yo es gratis lo podéis bajar de internet está publicado en antioxidant en el que hablamos de metabolómica y de todas las herramientas que hay que desarrollar en vuestro trabajo para conseguir hacer que la metabolómica os dé un resultado que tenga validez en un contexto biológico en metabolómica se obtienen muchos datos muchos datos big data vale pero a esos datos hay que darles un sentido una validez desde el punto de vista biológico bueno pues si os leéis este artículo os damos algunas sugerencias y pistas sobre cómo conseguirlo vale queréis trabajar en metabolómica perfecto tened en cuenta que la metabolómica en la planta no tiene nada que ver con la metabolómica en un tejido humano ahí están las rutas metabólicas que verdaderamente fueron diseñadas para producir esos compuestos fitoquímicos nuestro organismo no tiene rutas metabólicas creadas para metabolizarlos simplemente aprovechan otras rutas metabólicas para desarrollar una función ¿de acuerdo? esa es la ruta metabólica de síntesis de las clorofilas aquí tenemos los carotenoides son rutas muy complejas y ahí tenéis una ruta una figura en la que se conectan todas las rutas de la mayoría de compuestos fitoquímicos en plantas pero claro si queréis demostrar la función de un compuesto fitoquímico en un tejido humano tenéis que hacer metabólicas en mamíferos ¿vale? y nosotros hemos sido muy activos en esta línea hemos estudiado diversos tenemos un review sobre clorofilas y carotenoides y su capacidad antioxidante su capacidad antioxidante ¿eh? con Leila y Mariana publicamos también un estudio sobre procesos metabólicos de cenedesmus oblico que es una microalga que se ingiere ¿vale? también tenemos estudios en los que hemos determinado la presencia de carotenoides que pueden tener otras funciones alternativas a las ya establecidas ¿eh? también aquí en otro tipo de microorganismos ¿eh? y luego también hemos hecho estudios en vivo con ratones animales de experimentación a los que les hemos proporcionado dieta enriquecida en determinados compuestos fitoquímicos concretamente en clorofila y hemos estudiado las rutas metabólicas que va desde que el animal ingiere el alimento hasta que aparece distribuido por todos los órganos y si tiene algún efecto o no ¿de acuerdo? bien ¿qué es eso de la biodisponibilidad? ¿vale? pues lo que os contaba antes si yo ingiero fruta y verdura ¿tengo la seguridad de que voy a asimilar todos los compuestos fitoquímicos que están ahí presentes? bueno podemos pensar que sí ¿vale? esta gráfica la pongo siempre imaginaos que yo me tomo un vaso de zumo de naranja ¿vale? mi nivel de vitamina C sube tengo un chute un piqueo de vitamina C pero la vitamina C se gasta porque es un compuesto antioxidante y tenemos mucho estrés y la vitamina C se gasta ¿vale? baja pero si tomo otro zumo de naranja con 100 miligramos de vitamina C pues si me lo tomo pues puedo asimilarlo todo ¿de acuerdo? esta es una gráfica ideal la real es esta si yo me tomo un zumo de naranja es posible que algunas veces sea capaz de asimilarlo todo pero otras veces no otras veces soy capaz de asimilar solo la mitad o una pequeña parte ¿por qué? pues porque me he tomado el zumo de naranja con otros alimentos que han interferido en la asimilación de la vitamina C o bien han favorecido la asimilación de la vitamina C ¿de acuerdo? y eso es la biodisponibilidad la biodisponibilidad garantiza la medida de la biodisponibilidad garantiza que estas alegaciones sean ciertas o no el hierro con el que esta harina se ha suplementado en esa matriz yo lo asimilo o no lo asimilo porque si no asimilo el hierro cuando tomo estas patatas da igual que la harina esté suplementada en hierro ¿verdad? porque no sirve de nada ¿de acuerdo? eso es lo que hace la biodisponibilidad la biodisponibilidad es la aplicación de una serie de técnicas herramientas que están diseñadas para medir cuánto de los nutrientes que ingerimos se asimilan de forma eficiente en nuestro organismo ¿vale? ¿cómo lo hacemos? bueno pues teniendo en cuenta cómo funciona la digestión humana en la digestión humana en la digestión humana la digestión de los lípidos tiene tres fases tenemos una liberación de los compuestos fitoquímicos desde la matriz por ejemplo el hierro desde esta patata o el zumo la vitamina C del zumo de naranja eso se incorpora a todo la digesta todo el bolo alimenticio y entra en contacto con las enzimas ¿vale? del aparato digestivo y posteriormente se produce la asimilación en el epitelio intestinal finalmente habría que tener en cuenta también el metabolismo de primer pase los compuestos fitoquímicos como nuestro organismo no sabe muy bien qué hacer con ellos en algunas ocasiones lo que hace es metabolizarlos para excretarlos o transformar su estructura química en otro compuesto que por supuesto tendrá otras propiedades ¿de acuerdo? bien pues las herramientas que se han desarrollado para determinar la biodisponibilidad son los modelos de digestión in vitro esta diapositiva la vais a tener todos vosotros disponible y aquí en esta en esta diapositiva lo que he resumido son los principales protocolos de digestión in vitro que podríais utilizar para determinar si el hierro que está aquí suplementando esta harina se asimila o no se asimila ¿de acuerdo? nosotros hemos aplicado este estos métodos de digestión in vitro estos modelos de digestión por ejemplo para determinar la cantidad de pigmentos carotenoides que un recién nacido puede asimilar a través de la leche materna ¿vale? y aquí tenéis una comparación de calostro y leche madura y como en función del de la madurez de la leche la biodisponibilidad del pigmento o sube o baja ¿de acuerdo? es decir que la matriz alimenticia en la que está el compuesto fitoquímico tiene un efecto sobre su biodisponibilidad ¿vale? dos proyectos que tenemos actualmente en marcha en nuestro laboratorio como os acabo de indicar trabajamos en leche materna en lípidos del glóbulo graso lácteo principalmente en la membrana la membrana del glóbulo graso lácteo nosotros aislamos esa membrana la membrana del glóbulo graso lácteo y vemos estudiamos el efecto que puede tener esa membrana en drosófila en animales de experimentación en ratones y en cultivos celulares determinando mecanismos a través de los cuales los compuestos que están aquí en la membrana del glóbulo graso lácteo pueden tener un efecto o no ¿vale? y otro proyecto es el enriquecer quesos con membrana del glóbulo graso lácteo para determinar su biodisponibilidad como os he indicado cuánto de lo que yo añado a ese producto alimenticio se asimila o no ¿vale? ya para terminar presentaros a nuestro grupo de investigación en Sevilla aquí está Sergio a mí ya me conocéis Marta y Victoria son candidatas están realizando su tesis doctoral a Isabel María y nuestro cofundador del grupo Juan Garrido ¿de acuerdo? termino agradecimiento de nuevo a Eduardo y a Leila su acogida y el habernos invitado a realizar esta estancia por supuesto a la Universidad Federal de Santa María Tatiana gracias y al programa institucional a CAPE SPRIN FAPERS ¿vale? por por supuesto su financiación y a vosotros gracias por vuestra atención Aplausos 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 Tiene efecto Tiene Efecto En la composición de los compuestos bioactivos y en cuáles serían eso Me fez uma pergunta de professora, não de estudante de grado, vale? O problema com os plaguicidas é o metabolismo, não é que produzca um efeito nos compostos bioactivos, nos compostos fitoquímicos que podem ter os produtos alimentícios, mas que se interfieren nas rotas metabólicas e no seu metabolismo e confunden ao organismo, vale? Porque nosso corpo não sabe o que fazer com esses produtos de síntese, vale? E o que tem é um efeito negativo, podem ter um efeito tóxico em função da quantidade ou da concentração que tenham no alimento, vale? Se há algum estudo que demuestre que os plaguicidas têm um efeito negativo na bioaccessibilidade dos compostos fitoquímicos, não o sei, não o creio, mas não o sei, o desconozco, vale? Você está quieto aqui? Sim, sim. O pessoal, dá para a coleção de uma pergunta? Uma curiosidade é se a biodisponibilidade, tanto de carotenoide, como porquê, se elas devem ser influenciadas pelos alimentos que se consomem, pela composição dos alimentos. E se tem comprovado algum tipo de macronutriente que auxilie ou que aumenta a biodisponibilidade ou a acessibilidade desses implorados? Em clorofilas há muito pouco, há mais em carotenoides, e eu acho que, sobre todo, por exemplo, a gordura, a grasa, aumenta muito a biodisponibilidade dos carotenoides e, em geral, como digo, em clorofilas há muito pouco estudiado, estamos ainda a nível in vitro, a digestão a nível in vitro e os primeiros ensaios de biodisponibilidade com animais de experimentação, mas estamos ainda com compostos aislados, porque a matriz alimentar é fundamental. Temos um trabalho publicado há pouco no grupo, onde, em função da matriz alimentar, a digestão e a absorção são completamente distintas, são fundamentais. Como dizia Antônio, a biodisponibilidade não depende tanto, depende do composto aislado, mas a matriz alimentar é fundamental, a matriz alimentar, a cola que ingieres é fundamental. Sim, sim, sim. Eu pedi para fazer uma recomendação de quantidade ingerida, talvez pudesse ter também uma recomendação a que tipo de alimento pudesse ser associado para ter melhor comportamento. As combinações, verdade? Assim como o ferro e a vitamina C. Exato, muito bem. O ácido fólico, por exemplo, em Estados Unidos, a finales do século XX, fizeram uma campanha para aumentar o consumo de ácido fólico na população e decidiram adicionar ácido fólico aos cereais, aos quelogues. Que ocorreu? Pois que cinco anos depois de suplementar com ácido fólico os cereais, se dieron conta de que em determinados grupos de população, a quantidade absorvida de ácido fólico não era a que eles preveiam. Por quê? Pois porque a matriz alimentar e a matriz alimentícia influye na biodisponibilidade do composto bioactivo que tu queres que a população incremente seu consumo. De acordo? Por exemplo, há um estudo clásico, pigmentos carotenoides de ensalada. Se tu te tomas a ensalada sem aderezar, sem aceite e vinagre, a quantidade de pigmentos que tu asimilas é muito pequena. Mas se tu aderezas a ensalada com aceite de oliva, melhor, pois a quantidade de pigmentos que tu asimilas em teu corpo incrementa muitíssimo. Por quê? Porque a grasa facilita a extracção durante a digestão, e tu és capaz de asimilar mais quantidade. Vale? Por exemplo, no caso da fibra, a fibra tem um efecto negativo em as substâncias lipofílicas. Vitamina A, D, E, K com fibra não combinam bem. De acordo? E há muitos exemplos desse tipo de efectos positivos e negativos. O sueño de todo nutricionista podría ser el decirle, não somente as quantidades, a RDA de nutrientes que temos que ingerir, mas também que alimentos tem que consumir e em que combinação. Vale? Tem que tomar leite com cereais, lentejas, lentejas, lentils, com arroz, os aminoácidos se complementam uns e outros e assim. Isso verdadeiramente é o objetivo da biodisponibilidade. Vale? E a respeito do que é o trabalho que fizeram de biodisponibilidade, é um trabalho da Food Chemistry? Com Marta? E eu li esse trabalho e fiquei pensando que tipo de estratégia utilizaram para eleger quais seriam os alimentos. Em esse trabalho o que comprávamos eram distintos alimentos e nos fijávamos na composição em macroalimentos, o porcentagem em carboidratos, em lípidos, em proteínas, em água, porque pensávamos que isso ia ser fundamental agora de determinar a sua biodisponibilidade. E a conclusão a que chegamos no trabalho, é que realmente o que mais afectava era a quantidade de sal, porque cambiaba o pH ácido do estômago e destruía muito as clorofilas. Então, daba igual o porcentagem de carboidratos, proteínas, lípidos que tivésse, o porcentagem de sal, e supongo que qualquer composto que aumenta muito o pH ácido, vai limitar muito a biodisponibilidade de clorofilas. Veri, vamos participar? Vamos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Maria, António, é muito gostoso em ver vocês aqui em Brasil. é muito importante para nós que estivamos aqui e que possamos conhecer o Instituto de La Graça. Eu tenho uma provocação para fazer para António. Eu penso como você, em relação aos compostos bioativos, que a associação com a saúde está comprovada, mas não sabemos exatamente os mecanismos. Então, eu penso que estamos muito longe de chegar a uma conclusão, porque os métodos são ainda muito limitados, especialmente para avaliação da bioacessibilidade, da biodisponibilidade. Eu penso que ainda temos muito caminho por frente para estabelecer as funções desses compostos. Gostaria de ouvirte em relação a isso. Obrigado, Peridiana. Efectivamente, os estudiantes têm muito trabalho por delante. Há muitas tareas de investigação que realizar, porque podemos ter uma associação entre o consumo de determinados alimentos ou alguns componentes de esses alimentos, mas ainda não sabemos os mecanismos moleculares. Não sabemos qual é a ruta e qual é o processo por que se chega a obtener esse benefício. É um trabalho muito complexo, muito difícil. Existem mecanismos para realizarlo, porque, como os indicado na apresentação, temos agora a metabolômica, que é como o presente e o futuro que vai determinar todos esses mecanismos moleculares através dos quais esses processos de melhoras em nossa saúde ocorrem ou não ocorrem. Então, eu acho que as ruta metabólicas, graças ao estudo dos produtos metabólicos que vão aparecendo e que se vão determinando e cuja estrutura se vai estabelecendo, vai ajudar muito a estabelecer esses mecanismos moleculares através dos quais ocorrem esses efectos. Hoje em dia há muita financiação, suena muito bem os projetos, de mecanismos moleculares, de bases moleculares que sustentam essas alegções. Totalmente de acordo contigo. Sim, sim. Olá, boa tarde a todos. De verdade, é um gosto vermos todos aí juntos. É uma pena que não estou em Brasil neste momento, que, bom, esperamos muito antes da pandemia, mas já, nem modo. E já vejo que não tenho mais o acento espanol. Eu acho que quando estava lá não percebava tanto as diferenças que vejo agora. mas, de verdade, é um gosto vermos todos juntos e me quedo muito feliz de poder participar um tempo que seja. E, bom, tenho uma pergunta. Mais ou menos, a respeito do processamento, se sabe que em alguns tipos de processos, de alimentos, se pode incrementar um pouco a biodisponibilidade de alguns dos compostos. Por exemplo, em minha casa que trabalha com microalgas, esses dias estava buscando, estou trabalhando com biodigestibilidade de proteínas. E claro que uma cepa de espécie para espécie cambia muito isso, em função da parede e tudo isso. Então estamos buscando métodos para, pois, de processamento de essas, de minha biomasa, para incrementar. Não sei se alimentos, é complicado, porque temos muitos processos, muitas etapas, e que geram também coisas malas no processo. Então, não sei se já tem como alguma ideia de se o processamento sempre é malo ou, em alguns casos, se é bom. Mariana, que é uma pergunta que nos fez. É impossível. É impossível. Sim, deve ser México. que está complicada a comunicación. Mariana, eu acho que vai depender muito do fitoquímico que estés investigando. Eu não acho que podemos falar de que um processado específico vai facilitar ou não a biodisponibilidade de um composto. Como díamos antes, não só é o fitoquímico ou que o processado tenha mais... se lhe aplicado mais calor ou o pH do alimento. ou... Eu acho que... volvo a o mesmo. A matriz alimentaria, o que se combina com o fitoquímico que tu estás estudiando, eu acho que isso é super importante. Evidentemente, com o produto que tu estás trabalhando, as microalgas, como dices, o problema é a pared que... a pared que tem que... recalcitrante, não, senão o seguinte. Mas, em um alimento que não seja um microalga, eu não sei se o processamento vai afetar tanto. Não acho. Não acho. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Me alegro muito de ver-te, aunque seja através da pantalla. É tão pequena. Tem outra pergunta de YouTube. Se ocorre antagonismo na biodisponibilidade e absorção de compostos bioactivos. Por exemplo, uma mistura de fuentes de carotenoides e antoxianinas na formulação de jugos. A pergunta? Que é o que dizia? Ah, é uma pergunta de Robertson e pergunta a seguinte. Se ocorre antagonismo na biodisponibilidade e absorção de compostos bioactivos. Por exemplo, mistura a mistura de fuentes de carotenoides e antoxianinas na fórmula de jugos. Verá, o que eu sei é que, por exemplo, há antagonismo, por exemplo, entre carotenoides que compiten durante a absorção e provavelmente nas clorofilas passem exatamente o mesmo. O que eu desconozco é se a ruta de absorção a nível celular, se os transportadores que absorben os carotenoides são os mesmos ou não que os ou antoxianos. Probablemente sejam distintos porque a estrutura química do antoxiano é muito diferente da de um carotenoide e o transportador que vai ajudar a incorporar esse antoxiano ou esse carotenoide dentro da célula deve ser completamente distinto e, portanto, não vai competir por o transportador. Mas entre carotenoides, por exemplo, existe competição a nível celular. tem mais alguma coisa aqui? Quer perguntar, Tati? Somente eu gostaria se eu poderia comentar acerca dos modelos de gestão em litro que têm o Instituto de La Graça com quais se trabalham se são espáticos, dinâmicos e se trabalham com estudos de que estão em litro em vivo e... Bom, no instituto empezamos, no grupo empezamos primeiro com o de Garrett, era? É com o que empezamos no começo, mas agora depois do projeto de InfoJest e depois do InfoJest 2.0 o método que estamos utilizando é o de InfoJest midindo as atividades enzimáticas para, digamos, igualar as atividades enzimáticas durante o processo de digestão e ainda não temos metido a parte dinâmica da digestão que eu acho que também vai influenciar muito, mas os modelos que existem semidinâmicos personalmente a mí ainda os semidinâmicos tendría que comprobarlos mas não me acabam muito de convencer eu acho que o seu seu é passar a um dinâmico mas que um modelo de digestão dinâmico não todo o mundo temos acesso a esses modelos e, em quanto aos ensaios em vivo nós estamos ainda a nível de experimentação ou seja, comprovamos no laboratório o modelo de digestão in vitro como se digere o alimento e temos também caco-2 para estudiar como se absorben esses compostos e isso digamos que é o modelo in vitro no laboratório o comparamos comparamos com os alimentos com os alimentos animais de experimentação temos ensaios com ratões com ratões lhe damos uma dieta e agora analisamos nesses ratões os distintos órgãos para ir vendo onde se acumula e como se transformam esses compostos como dizia Antonio pois o ratão a clorofila não se criou para que se se acumule o ratão então temos que averiguar como o ratão metaboliza e depois o humano como metaboliza essa clorofila onde a acumula e como se transforma E os estudios de lesão distro e estático que conducem como fazem a separação das fases disponíveis para absorção e não disponíveis para absorção tras a gestão intestinal porque há muitos modos de fazer isso e para o composto que está aí Nós o fazemos por concentrificação e como nossos compostos são lipídicos buscamos todo o que se incorporam na micela lipídica o que a teoría o que diz é que se o composto se é lipídico não se incorporam na micela potencialmente não se vai absorver isso em quanto aos carteroides que quase todos são de natureza lipídica com as clorofila é mais complicada como sempre porque o rango de polaridade de as clorofilas é enorme então há clorofilas muito polares e clorofilas muito apolares as clorofilas não polares se comportam como os carotenoides e onde estamos agora é que aunque as clorofilas em geral se consideram polares eu acho que as clorofilas muito polares não vão necessitar incorporar-se em essa micela e por tanto a centrifugação não vai ser suficiente para determinar a biodisponibilidade das clorofilas mas nós fazemos por centrifugação que se começaram fazendo outras centrifugações a 120 mil reais e já vamos por 57 mil reais cada vez necessitamos menos tempo e menos velocidade para ir lá mais alguma dúvida? não não sei se quem está com a gente remoto a ver e a Mariana querem mais alguma colocação? pode ir não Leila eu estou super satisfeita super animada com o debate especialmente com os avanços que a Maria também está fazendo com clorofila a gente a gente sempre aguardando alguns resultados então super parabéns por esse trabalho eu também fiz a leitura atenta e eu também trabalho um pouquinho quanto cianinas eu sei o quanto é difícil o efeito da estabilidade durante esse processo então só tenho que parabenizar pelo trabalho e desejar muito mais sucesso especialmente na parceria com a Leila com o pessoal da UFSM e quem sabe a gente também estabelece uma parceria nos próximos meses eu também eu também só agradecer por escutar um pouquinho é sempre muito bom e também já vou um pouco mais na parte dos bioactivos de novo agora em minha investigação então é muito bom escutá-los sempre muito obrigada agora vamos voltar para Tati eu tenho uma pergunta sobre a primeira charla da apresentação do Instituto da Graça e se poderia falar um pouquinho mais sobre os alunos que vocês recebem têm alunos da Universidade Páblo da Vire quais tipos de alunos e para os alunos de aqui as oportunidades para chegar para chegar lá e como bueno nós estamos encantados de ver a 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 que querem fazer a tesis doctoral aqui em Brasil graças também a a financiación en España a financiación para fazer a tesis doctoral não é tão abundante como a que é aqui então o Instituto da Graça em concreto está deficitario de personal e de estudiantes predoctorais somos muitos investigadores muitas líneas de investigación pero como digo nos hacen falta mais estudiantes universitarios para desarrollar tesis ou para fazer un estudio durante un ano para para lo que sea e o Instituto de la Graça está abierto completamente sus puertas e todos os laboratorios a estudiantes de la Universidad Federal de Santa María para que puedan ir allí eu creo que a lo mejor seria conveniente en un futuro ya a otro nivel establecer un tipo de acuerdo a nivel institucional de colaboración entre el Consejo y la Universidad Federal de Santa María Sí La Universidad Palo de la VIDE tiene distintos regímenes de cotutela con distintas universidades y no es complicado lograrlo porque la universidad para ella es un mérito tener tesis en cotutela puesto que son a nivel internacional para la universidad es como un grado más de calidad cuando las tesis son cotuteladas entre dos universidades y ellos sí están más acostumbrados a firmar esos acuerdos de colaboración de cotutela entre universidades de distintos países no es complicado para estar en en España en la universidad para la vida para hacer el régimen de cotutela depende mucho del programa de doctorado pero en el programa de doctorado que con el que trabajamos nosotros me vas a pillar estoy intentando pero yo no sé si la universidad para la vida con la que trabajamos nosotros si hay un tiempo mínimo no estoy muy segura porque en el programa lo que hay son unos cursos específicos que digamos hay que hacer en Sevilla pero a lo mejor esos cursos específicos los puedes hacer en seis meses o en un año ya depende del estudiante pero me pilla no sé si hay un tiempo mínimo si hay becas postdoctorales en España lo que pasa que bueno venimos de una pandemia y parece como que toda la maquinaria va todavía un poquito lenta vale y durante el tiempo de pandemia es cierto que el consejo se puso muy serio en cuanto a seguridad por la COVID y demás pero gracias a Dios estamos relajando un poquito las normas en ese sentido pero si si hay estudiantes postdoctorales tanto españoles como de otras universidades allí en el instituto si si por de que apoyos están hoy todos que estuvieron aquí tem oportunidad de se inscrever na disciplina que vai abrir nas próximas semanas una disciplina de pós graduación que es tópicos especiais en ciences y tecnología de alimentos y todos ustedes están aptos a se inscrever que E as atividades dessa disciplina giravam em torno da presença de vocês aqui hoje. Tá bem? Então, agradeço mais uma vez a Vera, a Mária, a todos que estão aqui. E convido que os que estão aqui é para a gente tomar um café, para conversar um pouco agora. Tá bem? Obrigada. Obrigada.